Ele deu um elástico desse jeito e tá aí, pai, ó, esquece. Pix, Pix, Pix. Aí, né, né, aí, Pix. Sabe o que ele falou? Eu falei, não, Pix, né, eu fiz assistência e falei, vai, moleque, se for chutar pro gol, errou. Eu que acreditei que se eu ia errar, minha mãe ia dar pesada. E aí eu fiz de direitinho.